bom dia pessoal aqui quem fala é alan aqui do canal casal roça nosso lar sejam muito bem-vindos aqui a gente está no nosso sítio eu vim trazer esse vídeo para dar mais uma atualizada aí e como tá hoje é um sábado tá dia 2 é dia de finados aqui é feriado e hoje eu tô de folga eu trabalho em home office trabalho com tecnologia da informação e a gente está com esse sítio aprimorando algumas coisas e adquirindo conhecimento também pra gente expandir um pouco mais aí a nossa atividade na roça e também sustentabilidade quer quer viver da roça eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do das nossas galinhas a gente acredita que é aquela Nagasaki sabe que é uma uma espécie de Garnizek inclusive o pai tá aqui cantando já tá lá atrás lá escondidinho mas dá para ver ele lá cabeça lá tá lá e aí a gente deixou eles com essas galinhas pequenininhas e o tempo passou e ela chocaram 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 essa aqui chocou dois tinha até mais acho que tinham quatro ovos ela acabou chocando dois e a outra uma outra que tá por ali ela chocou mais cinco aí a gente acredita que seja da dessa Nagasaki sabe se alguém souber aí que me corrija aí a gente preparou esse ambiente aqui na verdade esse lado aqui ele é do de três pescoço pelado que a gente tem três carijós que a gente pegou de filhote agora a outra chegou ali a outra é uma é um é uma a gente até pegou o nome dela na internet ali mas quem conhece já vai reconhecer ali os pintinhos dela como é diferente eles têm uma uma plumagem diferente que é bem parecida com a pintura dela ali essa aqui tá louca para ir para a rua já eles ficam doidinhos para ir para a rua porque eu sempre solto e lá atrás também tem um piquetezinho da porta lá sabe eu e minha esposa cobrimos com lona ali porque tava ele tava entrando um pouco de vento e quando chovia desse lado ali entrava um pouco de água também e a gente pegou na verdade essas duas aqui a gente comprou né essa aqui ela veio bem bem debilitado assim a gente acabou recuperando ela hoje ela tá bem bonitinha até chocou cinco ovos ali eles são esses dois e tem mais três que devem tá por aí e aí a gente criou esse ambientezinho aqui para ela que na verdade esse lado é os carijói para os carijói para as pessoas peladas eu vou até deixar eles saírem um pouco aqui para ficar um pouco ah eles ficam bem contentinhos olha lá e já vão embora então tem essa família aí que a gente tá né cuidando a gente também por enquanto na para uso comercial a gente não tá fazendo nada a gente tá mais para uso doméstico e até 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 para o próprio bem-estar da pessoa assim né a gente sente bem com os animais sabe e isso é importante sabe a gente considera isso bastante assim e aí desse lado de cá né a gente estava ali aí tem esse lado aqui que é onde tá os três pessoas pelado e os três carijó aqui a gente fechou com essa lona porque esse lado de cá bati bastante vento vou abrir um pouco aqui para mostrar para vocês aqui ó bom então a gente fechou aqui com essa lona esses tronco já estavam aqui já já foram para lá tem que botar uma comidinha ali depois e também passarinho ali em cima é mais voltando aqui a gente criou também esse espaço e com essa lona porque o vento batida ali para cá aí criamos esse espaço aqui que esse espaço é para as que tem o pintinho a gente deixa até essa abertura aqui mas às vezes a gente fecha porque elas batem ali no pescoço pelado elas são mais velhas né aqui nesse cantinho eu fiz uma casinha para uma das mães ali aquela que tem dois filhotes que a mais peludinha aí aqui tem um cantinho eu botei esse eternite para eles não se montar ali de noite que daí é que é um piso né tem um pouco de serragem mas é piso aí coloquei esses tronco esse poleiro aí seguindo aqui tem um cocô claro tem essa comidinha que a gente deixa também disponível a gente está no início de tudo assim sabe mas a gente procura caprichar bastante para deixar um o bem estar deles bem elevado assim sabe a gente gosta de que eles ficam bem livres e bem com a vida bem natural assim sabe aí tem esse comedor grande aqui que serve para todos tem mais um tronco para eles subirem aqui tem a casinha daquela que é peluda lá sabe aquela que tem a penajinha espetada assim aí ela dorme aí dentro de todos os filhotes e aqui atrás estão nossas nossas carijó também ó são três pescoço pelado e três carijó todas as fêmeas aí a gente deixa esse piquetezinho atrás não tem muita coisa né mas a gente joga milho comida a gente joga as coisas que eles comem ali né e também contente bem bem livres bem naturais estão se alimentando bem devem bastante água a gente procura deixar tudo bem limpinho aqui do lado se vê daí por cima é o outro lado então eu habita lá o pescoço pelado grande lá esse galo a minha esposa queria fazer um ensopado mas eu falei não é isso eu vou ficar com ele eu gosto dele o bicho é bonito mesmo e aí e continuando aqui deixa eu voltar aqui peraí na verdade eu vou até pegar já essa comida aqui e vou botar lá que essa aqui é aquela maior deixa eu virar aqui vou levar lá então a gente está iniciando né ali atrás da nossa horta ali tem bastante coisa ainda para fazer mas com a graça de deus e perseverança a gente vai a gente vai conseguir resolver tudo e deixar o sítio em dia assim a gente decidiu vir morar para cá porque na cidade estava muita loucura assim sabe muito aglomero de gente daí teve essa pandemia e quem sofreu mais foi cidades grandes então a gente escolheu vir morar aqui no sítio para aliviar um pouco a mente assim a gente eu trabalho em home office então juntou o útil ao agradável sabe lá estão elas eu vou até ali com vocês e já foram partiram já até tem uma parreira de maracujá minha esposa fez um vídeo e postou aí deve estar no canal e sobre a parreira de maracujá que está bem bonita aqui a gente fez esse essa divisão aqui para deixar o esterco só para o pé de maracujá mesmo e ele veio ganhando força tá enorme e olha quem tá ali os pintinhos já estão aí apareceu uma cobra caninando aqui há uns dois dias atrás eu peguei ela soltei aqui ao lado olha a florzona de maracujá aí bonita e essa nossa vida pessoal é espero que vocês gostem do vídeo aí é a gente sempre tenta fazer com amor e carinho né a gente sabe que essa vida na roça é um desejo é um sonho de muita gente a gente acreditou veio atrás correu atrás pesquisou encontrou e hoje a gente está aqui então esse canal é para mostrar nossa vida né de como a gente vive aqui de quem não tem muita experiência mas tá encarando sabe está com coragem e quer seguir em frente então a gente vai conseguir até que é botar uma maquinha de leite lá atrás tem uma estrebariazinha se vocês verem lá a gente quer botar umas cabra a gente quer fechar aqui aqui ó essa palmeira é daqui dessa casinha dos passarinhos vindo nessas palmeiras para deixar as galinhas só nesse corredor sabe lá de trás onde tem o pé de maracujá aqui eu fiz uma barra improvisada para fazer uns exercícios fazer umas barras que a barra é é bem importante no exercício ela trabalha com bastante músculo aqui tem a casinha dos passarinhos que eu sempre eu sempre coloco comida ou fruta agora eu até não coloquei porque eu tava nas galinhas ali resolvi gravar esse vídeo mas eu sempre coloco aqui vem bando aqui já apareceu trinca-ferro chupim canários né que é o que mais aparece rolinha bastante passarinho que aparece aqui tiriva sem açúcar e é isso aí pessoal eu vou seguir aqui com a lida tem umas codornos ali para dar uma olhada também que a gente a gente faz uma criação né de codornos e eu peço que vocês gostaram do conteúdo aí continuem acompanhando e deixem o like né que é bem legal porque daí o youtube ele sinaliza para as outras pessoas né o conteúdo aqui são as codornos aí a gente deixou protegido porque essa noite deu bastante vento mas estão tudo aí firme e forte aí deixa o like aí pra nós e acompanha nossos próximos vídeos aí que a gente vai dar uma atualizada boa e vai mostrar como é que a gente vive aqui e qual é a dificuldade e qual é os benefícios a gente vai mostrando pra vocês tudo isso aí tá bom obrigado mais uma vez quem tá assistindo hoje no feriado um bom feriado e quem tiver assistindo em outro dia aí um bom dia e fiquem todos com deus um abraço